E quem precisa andar de táxi vai ter que pagar mais caro pela corrida. A partir de hoje, a bandeirada subiu 2,95%. Esta é a segunda vez no ano que as tarifas aumentam na capital. Em janeiro, o custo já havia subido 7,8%. A fila de taxistas em frente à EPTC na Avenida Érico Veríssimo começou na madrugada e se estendeu pela manhã. Para a retirada da nova tabela, os motoristas precisam apresentar o carteirão, o alvará e a quitação de débitos. O reajuste, a bandeirada inicial passa de R$ 5,02 para R$ 5,18. Mas o taxímetro ainda marca o valor do ano passado. É que o equipamento é aferido pelo Inmetro. Para evitar os custos de trocar a toda hora, os táxis ainda estavam rodando com a tabela do aumento de janeiro. No taxímetro do carro de Nilso, a corrida deu R$ 13,06. O valor correspondente na tabela foi de R$ 14,50. Ele já começou o dia com o preço novo. A tabela foi pega de madrugada pelo novo colega, que trabalha à noite. E eu comecei às 6 da manhã. O pessoal não está reclamando, até acha justo pelo preço que está hoje, pelo aumento da gasolina, as despesas que tem lá pela EPTC. Somava pagar R$ 10,00, hoje deu R$ 12,56, com praticamente R$ 13,00. Foi bem pouca a diferença. É assalto, é uma concorrência desleal, com clandestino, com Uber, com tudo, para a gente ganhar R$ 40,00 de aumento. Mas nem todo mundo acha justo. A Fabiola já contabiliza um aumento no custo de vida. Eu pago geralmente R$ 9,00, deu R$ 12,00, a diferença de R$ 3,00. Quem sai prejudicado é o cidadão, né? Porque imagina, R$ 3,00 hoje, mas R$ 3,00 amanhã vai indo assim no fim do mês, né? A nova tabela reajusta também o valor da hora parada, que passa a custar R$ 18,31. A sacola de supermercado, excedente a 12 unidades, custa R$ 0,74. O transporte de animais de estimação passa a custar R$ 7,27. E volumes e malas de mão maiores que o padrão, R$ 1,49.